Bom galera, hoje eu tô no segundo dia aqui em Natal, eu estou subindo aqui, ó, tá vendo? Ô Chiquinho! Dá um oi aí! Então, tem o meu guia que já tá na minha frente, eu tô chegando aqui no espaço que foi construído pra ser uma cadeia, não é? Ô Chiquinho, esquece o seu áudio aí, vem me ajudar eu aqui, pô! Aqui é o quê? Isso aqui é a antiga cadeia. Ah, de Natal. Que isso. Hoje é o quê? Centro de artesanato. Então, aqui é o centro de artesanato, eu já vou ver umas lembrancinhas pra levar pro povo em São José dos Campos e Caraguatatuba, né? Certinho? Ó, então gente, o espaço tem uma vista, eu vou chegando, vamos chegando lá em cima. É, é isso, espera aí, deixa... Depois eu falo com o meu guia, o meu guia tá fazendo outra coisa. Eita porra, viu? Bom dia, moça. Ó. Vamos aqui, ó. Aqui no canto, do lado, tem um... Olha, o rio. Oi, gente, então, eu tô começando meu passeio hoje, hoje eu vou começar a frequentar, a fazer vídeo nas praias, pra trazer pra vocês. Já, já, já eu tô passando por cima daquela ponte, né? A praia, o mar, o mar, né? Mar e praia junto, o rio. Como é que é o nome do rio, Chiquinho? Potangir? Potengir? Viu Potengir? Ah, é o rio que banha Natal. Belezinha, galera? Vamos embora, vamos continuar o passeio. Vamos voltar aqui pra gente encerrar o vídeo. Na... No... Na... No... Não vai entrar no outro, só na...